Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que que a vida aprontou dessa vez Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir e tentar te convencer Que a vida é como mãe Que faz o jantar e obriga os filhos A comer os vegetais Pois sabe que faz bem E a morte é como pai Que bate na mãe E rouba os filhos Do prazer De brincar Como se não houvesse amanhã Moço, ninguém é de ferro Somos programados pra cair Amém Amém